Então pessoal, bom dia! Estamos aqui num tripésimo improvisado. Primeiro dia de aulas do quarto semestre. Eu agora tenho dois primeiros dias de aulas duas vezes por ano, que é o primeiro semestre e o segundo semestre. E agora estou no segundo semestre do segundo ano. Tipo, como é que isto aconteceu? Não sei. Mas eu ainda nem saí do terceiro assim como desse. Eu já vou entrar no quarto. Mas pronto. Decidi fazer este Student Diaries porque acho que seria interessante fazer assim, tipo, do primeiro dia de aulas e mostrar-vos a minha rotina agora da primeira semana, que não vai ser boa. Eu já não tenho aula há um mês e tal. Então eu já nem sei o que é ter aulas. Sinceramente não estou pronta porque eu me mal recuperei do terceiro e já estou a entrar no quarto. Mas pronto, já estou aqui com o meu cafezinho. O de sempre. E estava a pensar no que é que ia levar. Eu vou levar a almoço porque eu tenho de sair às 10h58 e acho que agora devem ser, tipo, quase 10h. Vai ser aulas de apresentações, portanto, durante esta semana inteira. Vá, inteira também não que eu vou tirar aulas repetidas. Mas mais ou menos durante esta semana há uma tradição da faculdade, pelo menos na minha faculdade, que é no primeiro dia de aulas não se dá a matéria. Não sei se é uma tradição académica da minha faculdade ou não, mas acho super interessante. Eles no primeiro dia de aulas nunca dão matéria porque já é tradição. Então nós já sabemos que é só ir lá, saber o que é que vamos fazer durante o ano, como é que é o método de avaliação, que é o mais importante. Sinceramente, aquilo que me interessa mais saber é método de avaliação, o que é que nós vamos ter de avaliação, coisas para comprar, códigos é que eu preciso comprar e a bibliografia é que eu preciso comprar. Só coisas para gastar dinheiro. Pronto, temos aqui mais um tripé improvisado. Eu, entretanto, já fui à casa bem, já fui ver do cabelo, já fiz skincare, etc. Agora vou me maquilhar e estava a pensar no que é que vou vestir. E eu tenho duas opções. Eu queria vestir algo em que eu usasse as minhas mom jeans de canga, assim, tipo, mais clara, as minhas botas brancas e o meu casaco branquinho. Mas, por outro lado, eu queria usar o meu top de malha cor-de-rosa, aquele de cola alta. Só que ele é muito curtinho e ele só funciona com calças muito subidas e as mom jeans não são muito subidas. Eu vou tentar fazer esta mistura. Espero que dê certo. Se não der certo, não sei muito bem o que é que vou vestir, sinceramente. Não tive a primeira aula, portanto, já começamos mal. E temos de ficar aqui à espera, porque vamos ter uma aula a seguir, tipo, colada. Eu não gosto muito da tela, professora. Quem gosta? Ninguém gosta. Chambou-nos a todos. Obviamente. Vai ser péssimo. Vamos ter boas cenas para comprar, tipo, o código do trabalho. Mas temos o canal e o comercial também. Mas a cena é, eu estive a ver e existem dois códigos. Há o código do trabalho e o código do processo do trabalho. O código penal e o código do processo penal. Eu não sei quais é que eles podem. Qual é que é? O processo. O processo. Qual é a diferença? É mais caro. Não é mais caro. É o mais caro. Basicamente. Foda-se. Vida de pobre. Vida de pobre universitária. Eu não trouxe nada. Claro. Tenho dois códigos. Portanto, eu já cheguei a casa. Eu não vos disse mais nada porque o último shot que vocês viram estava dentro da sala. Não tive direito das sucessões. Depois tive direito do trabalho e a professora mudou para o auditório porque íamos ter as duas turmas. E depois do auditório. Fomos logo para a sala porque íamos ter direito comercial. E eu, entretanto, depois já não fiz mais, não desgravei mais nada. Mas direito do trabalho. É como a professora que eu já tinha, que é a professora de direitos reais. Direito comercial. Eu gostei bastante. Eu acho que vai ser muito interessante. Porque vai ter coisas diferentes que as outras cadeiras de direito não tinham e coisas que eu estava à espera. Tipo, formações e workshops, essas cenas. Mas pronto. Para já prometeu muito. E pronto. E neste momento só me falta saber se preciso de comprar manual ou não para direito das sucessões. E preciso de bibliografia e legislação de direito e processo penal que ainda não tive. Só vou ter na sexta. Portanto, se só tiver na sexta é ótimo porque assim sexta-feira saio logo das aulas outra vez e vou à Medina comprar o que falta. E pronto. Planos de hoje. Eu vou ter oral final de direito de processo ao civil 1 porque eu fui a recurso amanhã. Então, vou estudar. O meu estudo é basicamente falar, 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 decorar, falar, falar. Então, eu vou pegar nos resumos, vou pegar no meu código e venho aqui para a cama porque é mais confortável. E vou só falar, falar sobre a matéria e essas cenas. Então, acabei mesmo por ficar aqui na secretária e tomei uma boa decisão. Eu estive aqui a falar e a falar e a ler e a ver que tipo de perguntas é que a professora fazia. E a tentar ver se consigo responder isto o mais rápido possível. Falta-me só ver aqui uma diferença que é entre litispendência e caso julgado. Que eu não tenho a melhor definição disso. E sinto que a definição que eu vou dar não serve para nada porque não vale nada, tipo, em termos de teoria. Então, isso é a última coisa que eu vou fazer. Depois vou-me deitar um bocadinho também para desparecer e amanhã, quando estiver no comboio, volto a ler o código e tudo mais. Portanto, vou-me dar esse descanso agora à noite. E pronto, é isso que eu vou fazer e eu depois já vos dou mais updates. E não, pessoal, bom dia. Isto está um bocado torto porque lá está. Improvisações de cenário. Mas, já acordei, já fui à casa banho, já tomei banho. Porque eu agora acordo sempre mais tarde que é para descansar. Ontem estive, então, a incidir aqui neste baby. Vamos ver se me vai ajudar hoje. E depois estive a ler. Portanto, eu terminei o ódio de semeias. E tenho-vos a dizer que é um 4 estrelas e meia, muito próximo das 5 estrelas. Não foi o 5 estrelas porque eu estava à espera de um final mais emocionante e impactante. Sinto que já sabia qual é que era o final. Então, pronto, já estava um bocado preparada para aquilo. Mas, de qualquer das formas, é um ótimo livro. É um excelente livro. Recomendo a todos a lerem. Porque tem uma história espetacular. Tem uma história muito boa. E toda a gente devia ler este livro porque é mesmo... Dá para pensar. E pronto, agora já tenho aqui o meu café. Vou-me começar a despachar. Vou maquilhar assim uma coisa mais simples. E vou-me vestir. Como hoje eu tenho oral. Vou-me vestir assim um bocado mais formal. Portanto, uma camisa com colete, um blazer, umas calças mais clássicas e as minhas botas pretas com salsas. Então, pessoal, já estou em casa. Eu hoje não consegui gravar praticamente nada porque foi um dia mesmo stressante. Eu estava nas aulas, tive gestão primeiro. E até correu bem. Tipo, tivemos a dar conceitos iniciais. Portanto, não está difícil. Mas percebi que gestão é tipo uma mistura contabilidade financeira com contabilidade gestão. E nós adoramos essas cadeiras. Depois, eu tive só a pensar na oral. E eu demorei imenso de tempo. Eu só fui apanhar o comboio por volta das 7h45. A oral foi mesmo... Eu fui das últimas a fazer a oral e, sinceramente, acho que me podia ter corrido melhor. Mas, depois de saber a nota, descobri que tinha passado. Portanto, esta cadeira que chumbou tantas pessoas já está feita. E agora é focar neste semestre. Porque já não tenho mais nada do semestre anterior. Portanto, agora estamos finalmente no quarto semestre. E somente no quarto semestre. E foi por isso que eu também não falei muito. Porque estava mesmo nervosa. Aquilo foi mesmo stressante. Não sei. Olá pessoal, bom dia. Já são quase 10h30 e ainda estou assim. Estou bem o meu café. Estive a tratar aqui de umas cenas dos vídeos. E, epá, estou super cansada. Não estava a conseguir levantar-me da cama. Estive a chamada com o Tiago. E, depois, tipo, deu-me um sono. Não conseguia estar na secretária. Fui para a cama. Depois desligámos. Eu dormeci logo. Tipo, nem há hipótese. E eu estou a olhar para aqui. Não estou a olhar para aqui. Mas, pronto. Agora, o meu objetivo é despachar-me. Hoje vou ter direito de trabalho. E vou ter direito às sucessões. Minha professora de sucessões mandou-nos e-mail a dizer que se enganaram nos horários dela. Portanto, ela pensava que a nossa aula não era naquele dia. Então, acabou por não ir. Mas, já está tudo redificado. E, agora, vamos ter aula com ela, finalmente. Só que, como manda a tradição do Iskall, ela não vai dar matéria. Portanto, vai nos deixar sair mais cedo. Eu queria muito vir para casa. E, pronto. Agora, vou só acabar de beber o café. Vou arranjar a pele, o cabelo e vou me vestir. Eu acho que nem vou fazer a maquilhagem hoje. Mas, não me está mesmo a apetecer. Só se fizer, tipo, meter um corretorzinho e uma máscara só para disfarçar. E um batomzinho só para compor. Porque não me está mesmo nada a apetecer. Eu estou super cansada. Tipo, ontem... Ontem esteirou-me completamente. Eu, hoje, já vou levar aqui, dentro da minha book sleeve, vou levar o meu tablet. Que ele fica, assim, mais aconchegadinho. Vou meter aqui dentro do teclado, também. E vou levar o código do trabalho. Porque já vou começar a dar matéria a trabalho. Ainda não tenho o livro, mas já o encomendei. Portanto, quando ele chegar, eu depois mostro. E tenho de começar logo a escrever e a estudar. Senão, vão me perder. Óbvio, do continente. Eu vou hidratante. Do continente? Do continente. O quê? E há aquela marca deles. Eu vou hidratante, cheira bem, bem. Quando eu, tipo, apentear o cabelo, me é quinto. Assim, não para de todos. Pois. Eu tenho de ter creme no cabelo. Mas tu tens os caracolos. E já tenho mais caracolos. É daquele peijinho, se calhar. É de eu não usar nada de supermercante. Faz a diferença. Tinhas razão. Faz a diferença. Mas, por exemplo, aquele óleo eu até gosto de ter. É muito parecido. Eu como acho que é a Day Alviz. Só que o Day Alviz custe-lhe 9€. Mas é bom. Eu gosto. Nós por falarmos de cabelo. Nós por falarmos de cabelo. Nós o outro dia até ligámos a minha mãe. Pois é. Até ligámos a minha mãe. Uma excelente pergunta. Óleos bons para o cabelo. Sem nem perguntar mais. Porque eu agora vou experimentar aquele. Mas ela também acabou de tirar o meu. Eu não sabia. Tínhamos de trazer córrego civil. Me trouxeste. Eu supus. Ela disse. Ah, isto é que todos vocês trouxeram. E eu tipo assim. Aqui, ó. É tipo, eu supus. Ok. Agora já liguei as luzes. Basicamente. Aconteceu-me a ser meio caricata. Porque eu não fazia ideia. Mas eu encomendei uma caneta do AliExpress que se partiu para o tablet. Então eu já não a consigo utilizar como utilizava. Portanto, vai para o lixo. E eu encomendei mais uma. Exatamente igual. Porque eu gosto deste género de canetas. Só que eu não sei. Mas enviaram-me duas. Eu só paguei uma e recebi duas. Portanto. A minha prima foi a Espanha recentemente. E trouxe-me esta máscara do Shrek. Que acho que o Tiago sabe passar. Que fica mesmo tipo com a cara do Shrek. E trouxe-me a da Fiona. Ah. Essa é boé fofinho. Quero muito experimentar. Vai aqui para a gaveta do Skincare. Porque achei mesmo giro. E depois tenho aqui também uma encomendada de Pinkberry. Tipo, vem super bem abalada. Acho que é muito fofo. Pronto. Eu aproveitei e comprei para mim estes. Estas flags mega lindas. Tipo, são cores mega diferentes. Tipo, amei. E pronto. Para terminar, outra coisa que vocês adoram ver. Que eu também tenho de mostrar nos stories. Hoje imprimi um livro de direito comercial. Foi tipo 9,5€. E compensa imenso. Portanto, imprimi na minha escola. E vem assim. Estão a ver? Pronto. E é aqui que eu vou estudar para direito comercial. Já tenho o livro. E pronto. Assim, compensa muito mais. Tipo, a 100%. Sempre que puderem, façam assim. Porque é muito melhor. E aí Tchau, tchau. Pessoal, já tomei banhinho, agora sempre de tomar banho assim, mesmo quando me vou deitar, já estive a fazer skincare, portanto, já tomei-me prontinha para me deitar, já fiz os apontamentos todos, entretanto deixei aqui a passar uma timelapse, e pronto, entretanto também já estive a fazer chamada, vou agora beber o meu leitinho e vou-me deitar, portanto, se eu não dizer mais nada, amanhã é o último dia que eu estou a gravar, então vemos amanhã. Então pessoal, bom dia, já cá estamos, entretanto, ainda são 10 horas e eu já fiz skincare, já preparei o meu cabelo, ele hoje vai assim solto porque ele está bueda estranho, tenho de o lavar, tipo, hoje ou amanhã, porque os dois não está com nada. E pronto, eu como gosto de o ver assim, tipo, apanhado, mas não gosto de fazer rabo de cavalo, ele fica assim, tipo, apanho só aqui à frente. Hoje vou ter processo civil 2, mas é só um tempo, mas eu vou dar matéria ainda mesma, portanto vou levar o código civil e o código processo civil. Ai que isto ia caindo! E vou levar então o tablet porque posso querer fazer apontamentos com aquela professora, é um bocadinho difícil fazer apontamentos por tudo o que ela diz, eu meto no código, basicamente. Depois, eu não sei o que é que vou vestir, porque eu queria levar uma cena quentinha, mas ao mesmo tempo não vou ser muito arrojada, porque primeiro podes chover e segundo, não me apetece vestir assim nada muito tcharam. Então, tenho um bem sei, umas calças de ganga, normais, simples, umas botas, porque está a chover, estão imensas poças, só que também há um problema, é que ontem as minhas botas favoritas fizeram bolhas nos pés. E eu agora não sei se consigo voltar a calçar botas, tenho de meter um pênis, estou assim um bocado a tentar descobrir o que é que está a passar, mas queria calçar assim umas botas, porque está a chover. E as minhas botas sem salto pretas são ótimas, tem um pelinho à volta, estão a ver. Então, eu queria usar essas, mas para isso tinha de, não sei, tipo, meter uma blusa cinzenta, que eu tenho de gola alta por baixo e umas calças pretas. A maquilhagem, eu como tenho mais tempo hoje, vou tentar fazer a minha maquilhagem de sempre, com a diferença que eu queria usar o meu batomzinho de Revolution, porque é lindo de morrer. Ai, este olho está meio estranho, mas é porque o tempo está péssimo, mas, como estão a ver, já consegui, as minhas olheiras ficaram disfarçadas, mais ou menos. E vou-vos mostrar o outfit no espelho, mas foi basicamente aquilo que eu vos disse que ia meter. Então, eu estou com o casaco já por cima, mas, como vocês veem, tenho uma blusa cinzenta assim, turtleneck. E meti por baixo, assim, destas calças pretas e tenho, então, as minhas botinhas, assim, rasinhas, com pelinho. E, pronto, e tenho o meu casaco mega quentinho e acho que, assim, estou, tipo, ótima, só falta meter brinks. Mas, pronto, o que é que eu meti? Estas argolas que têm, assim, cobrinhas, que eu ando viciada. Eu nunca consegui meter estas argolas porque não percebia como é que eu desenfiava, porque é diferente. Mas, agora que eu já percebi, estou sempre a usá-las, tipo, são tão bonitas, têm, tipo, uma cobrinha. Estas argolas eu comprei na Parfois já há algum tempo, só que só comecei a utilizar agora, porque só agora é que eu percebi como é que dá para meter. Não, é crítica. Há uma falda, descobri uma situação um bocado problemática. E, agora, não queremos só fazer cadena. Tipo, o que é que se passou? Foi uma simulação, do nada. Acabei por ir à Almudina e eu não ia lá comprar nada, só que depois fui ver a parte dos livros e vi uma edição que eu já queria comprar há imenso tempo. E que aquelas edições bonitinhas que estão a fazer não têm essa obra, porque muito pouca gente conhece essa obra. E é nada mais, nada menos que, então, Dante e a Divina Comédia. E, pronto, eu acho que vou terminar por aqui este vlog, porque eu não tenho mais nada para vos mostrar. Assim, aproveito e começo já a editar e a tratar disto tudo para vocês. Também tenho outros vídeos em mente, então, fiquem por aqui, porque vamos ter imenso conteúdo a sair. Sinto que é conteúdo que vocês vão gostar. E é basicamente isto. Espero que tenham gostado. Muitos beijinhos e até ao próximo vídeo.